9 horas e 59 minutos, um ótimo dia para você que está ligado com a gente pela TV em Tempo. Já está no ar a edição de hoje do Boletim em Tempo Manhã. A noite foi de muito trabalho para os homens do Corpo de Bombeiros que tentavam fazer os rescaldos das chamas que atingiram algumas lojas na rua Leu Vigil do Coelho, no centro de Manaus. Mais de 200 mil litros de água já foram usados. Mais de 12 horas de trabalho e as chamas ainda estavam altas. O trabalho do Corpo de Bombeiros entrou pela noite. Pelo menos quatro ruas do centro continuam interditadas. A energia elétrica em alguns pontos foi interrompida. Mais de 200 mil litros de água já foram usados para controlar as chamas. A gente continua fazendo aberturas. Fizemos algumas aberturas no prédio da Tropical Multilojas. para a gente poder atacar pelos francos esses locais, porque eles são bastante compartimentados. Então mesmo tendo feito abertura frontal, ainda existem outras limitantes, como paredes, muros, que existiam já da construção e que impedem que a gente consiga avançar e atingir todos os focos. Das quatro lojas atingidas pelo fogo, essa foi a que teve menos prejuízo. Aparentemente, de onde nós temos visto, pouca coisa vai se perder. Eu espero que quase só uns 10% eu perca, né? E dou muito, graças a Deus, pelo trabalho de Deus e dos bombeiros. Ao todo, mais de 30 mil itens da distribuidora foram perdidos com o incêndio, que começou com um curto-circuito. O prejuízo chega a 5 milhões de reais. Pois é, e agora pela manhã, mais de 24 horas depois do incêndio, os bombeiros ainda continuam no local. O repórter Fred Rocha acompanha e tem as informações. 24 horas depois do incêndio que atingiu o depósito de uma distribuidora de produtos escolares, o Corpo de Bombeiros ainda continua aqui no local. Os homens entraram pela madrugada fazendo o trabalho de rescaldo. Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros trouxe um caminhão com capacidade para 37 mil para ajudar no trabalho. Ainda ontem, parte das fachadas de dois dos prédios foram destruídas. A perspectiva é de que assim que o Corpo de Bombeiros termine o trabalho, elas sejam totalmente derrubadas. Assim como ontem, hoje, nenhuma loja abriu aqui na Rua Leuja Viu do Coelho. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Obrigado, Fred. Agora, informações de polícia. Dois homens foram mortos na tarde de ontem no São José, Zona Leste. A ordem para as execuções teria partido de dentro do presídio. As vítimas foram identificadas como Anderson Rodrigues, conhecido como Batata, e Herculano Silva, o Mama. Anderson chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Segundo testemunhas, oito homens armados e encapuzados invadiram a casa onde eles estavam e já teriam chegado atirando. A mãe de Anderson teria dito para os policiais que a ordem para as mortes teria partido de dentro da penitenciária, que teria sido do narcotraficante José Roberto. O crime aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, no Beco Roraima, no São José, Zona Leste. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Na agora economia, com o aumento do dólar, os comerciantes que trabalham com produtos importados tiveram que fazer adaptações, entre elas optar por produtos mais baratos. Já os consumidores estão preferindo os produtos nacionais. Olha a dona Leia, pesquisas e mais pesquisas. É isso que ela tem feito nos últimos meses. Com a alta do dólar, o bolso sentiu a diferença nos preços. Em decorrência do dólar, até porque a gente põe no carrinho, quando vai no caixa, você vê a diferença na quantidade que tem que você vai pagar. Aí que a gente vê que o custo de vida não está fácil. Nesse supermercado, 20% dos produtos são importados. E de dois meses para cá, o preço teve um aumento de 30%. E o consumidor foi obrigado a largar o produto importado e ficar como nacional. A preferência tem que ser nacional. Meu dinheiro é em real, felizmente. O dólar subindo dos quatro aí, como é que eu vou comprar importado? Se eu recebo em real. Os produtos importados já chegam com reajuste na prateleira. Os comerciantes também sentiram na hora de repor o estoque. Mas, por enquanto, não deu para sentir uma queda nas vendas, pelo menos neste supermercado. O produto importado, ele aceita uma sazonalidade. Então, ele tem um alto giro maior. Então, por esse efeito, a gente não diminuiu a compra. Mas, com certeza, se em janeiro permanecer, com certeza, a nossa compra também vai diminuir os mesmos 30%. Já nessa panificadora, a opção foi deixar de comprar os produtos mais caros e ficar com os mais em conta. Exemplos são os vinhos. Esse aqui, há um ano, custava R$ 75. Hoje, não sai a menos de R$ 160. Para procurar, neste ano, trabalhar com vinhos e produtos de uma gama de preço mais baixa, ou no máximo média, para não ficar tão caro e inacessível ao consumidor. O quilo do pão, que antes custava R$ 9, hoje, custa R$ 10. E esse valor só tem a aumentar caso o preço da farinha de trigo continue a subir. O jeito é amarrar o bolso e economizar. E olha, 16 entidades de Manaus receberam doação de duas toneladas de carne. O produto havia sido apreendido pela vigilância sanitária, mas depois foi constatado que estava em condições de consumo. 56 crianças e adolescentes com deficiência são atendidas no abrigo Moacir Alves, localizado no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Eles sobrevivem com doações. Por isso, a carne doada para a instituição faz toda a diferença. Essa doação veio através do Mesa Brasil, doada pelo DB, que assim, abrilhantou todas as instituições que foram convidadas a receber essa carne. O Moacir Alves e outras 15 instituições cadastradas no programa Mesa Brasil, do SESC, foram beneficiadas com duas toneladas de carne. A doação foi feita por uma rede de supermercado da cidade. O produto havia sido apreendido, mas exames de laboratório comprovaram que ele estava próprio para consumo. Mais ou menos 6 mil pessoas foram atendidas por essa doação. E com um produto de qualidade, com um produto muito bom e proteína, que é muito necessário, principalmente para quem está com problemas, está com necessidade, está precisando comer. O mercado de ovo líquido, pasteurizado, tem crescido no Brasil. E aqui no Amazonas, apenas 5% de toda a fabricação é destinada a esse novo queridinho do mercado fitness. Para muita gente, descascar um ovo dá trabalho. Pois é, imagina ter que repetir isso 24 vezes. É o que Elton faz todos os dias. Ele encontrou no ovo a proteína necessária para melhorar o desempenho nos exercícios físicos. E como ele é a sensação no mercado fitness, o ovo líquido virou sucesso. A gente perde muito tempo para cozinhar o ovo, esperar o ovo esfriar um pouco, descascar, entendeu? Para poder consumir e armazenar esse ovo pronto. Há sete meses, essa empresa produz ovo pasteurizado. Novidade no mercado local, mas que já faz sucesso em outras regiões do Brasil. Aqui são fabricados 600 mil ovos por dia. 5% viram ovo líquido. O grande foco da pasteurização de ovos em Manaus, ela visa basicamente, o seu grande primeiro foco, é a cozinha, a culinária, a cozinha gastronômica. Se apresentou diante da empresa uma demanda pelo mercado fitness. No cenário brasileiro, das 104 milhões de caixas de ovos fabricadas no país, 8% são destinadas à produção de ovo líquido. Uma cartela com 20 ovos está saindo na faixa de 9 a 10 reais. Já o líquido de 1 quilo, que corresponde também a 20 ovos, está saindo na faixa de 12 a 20 reais. Uma diferença de 50 a 70%. Então, na hora de fazer as compras, meu amigo, o jeito é pesquisar bastante. Porque o preço varia de um supermercado para o outro. Se na prateleira o ovo líquido é mais caro, para esse comerciante ele tem dado lucro. Além de economizar tempo e espaço, já vem com normas de qualidade. Para que a gente possa dar segurança alimentar dos nossos produtos, temos que ter esse controle. E o ovo líquido pasteurizado, ele atende a essas condições, uma vez que você para estocar, não há necessidade de ter espaço amplo. Economia, praticidade e por aí vai. O mercado de ovos líquidos tem agradado. Quem costuma usar grandes porções do alimento? Hoje pela manhã, o manauense foi surpreendido com uma enorme cortina de fumaça que cobriu boa parte da cidade hoje cedo e que depois começou a se dissipar. Esse fenômeno é causado pela grande quantidade de incêndios florestais registrados até agora pelo corpo de bombeiros. São pelo menos 310 focos. Imagens de satélites do CIPAM também apontaram uma cortina de fumaça vindo da região sul do estado do Amazonas, na divisa com o estado de Rondônia, onde fica o arco do desmatamento, o conhecido arco do fogo. Outras informações e detalhes você acompanha logo mais às 11h05 no programa agora. São 10h09min, tenha um ótimo dia. A gente encerra esta edição do Boletim em Tempo Manhã, agradecendo, claro, a sua audiência. Tchau! Tchau! Obrigado.